Galera, vídeo novo se iniciando. Que gambiarra é essa, velho? Intel pro Play 4, velho? Como você fez isso, velho? Que jogo é esse, velho? É o quê? Tem Hornet? Tem Hornet? Não Tem Cavazark, velho Dá pra baixar aqui? Senão vai dar dorir pra procurar Eu tenho jogo e nem sei, pai. Olha os caras pegando meu jogo aí Tem que colocar a Hornet aí. Tem mod pra esse jogo aí, ó. Dá pra colocar a Hornet aí E aí, pai? Cadê o mod? Mas dá pro Play 4? Ah, não, Play 4 não. PC dá Caralho, The Crew Mano, mas que gambiarra é essa, velho? Pra que isso aqui, velho? E você achou e foi na onde? Lá em cima Não, você roubou meu Não, eu ia jogar fora Ia jogar fora? E você pegou na onde? Lá em casa? Não, tava aí fora Nas caixas ali em cima Não sei não, hein, velho. Esse cara tá roubando A maneta mandando aí na motocicleta E aí, pô Opa E qual que é a missão desse jogo aí? Faz corrida Nunca será o Need for Speed da Ground 2 Não, esse aí foi só aquela musiquinha Então, esse aí é só pra... Então é isso, galera. Vídeo novo nesse ano Mano, tem Beto tentando ser eletricista Tentando ser... Tem like, mano Fideliza, tamo junto, é nóis Mais um contrato renovado aí Tamo aqui com a Bison Por que que renovou, pai? Com nós aí de novo? Ah, porque... Ontem eu tive a visita aí da galera da Fórmula Forma Galera da Fórmula Forma tá junto comigo Há cinco anos, cara, nem sabia que era tanto Tamo indo pro segundo ano com a Bison Trouxe algumas roupas novas pra nós aí Pra gente usar, né? E trouxe bolsa térmica, velho Tudo começou com bolsa térmica, né? Aí viu o Toguro usando o regato Acabou partindo pra roupa, né? Roupa tem um ano? Tem... Não, tem mais roupa tem quatro anos Mas aí depois que você começou a usar Aí começa a me emplacar bem Muita gente reclama aqui que não encontra a Bison Pelo Brasil aí, pô Tinha que fazer um e-commerce aí, né? Ou achar um e-commerce pra nós divulgar Tá correndo atrás disso aí? Já, já estamos desenrolando isso aí já Um parceiro, né? Porque se você montar o seu a galera vai... Não, é uma parceria que nós estamos fazendo com uma empresa de e-commerce Que só cuida disso Não? Tem nome já? Já tem nome, é a New Strong New Strong, demorou Então é isso galera Vou fazer um treinozinho agora Me acordaram aqui nove e meia da manhã, né? Nove e meia da manhã Tô dormindo Eu dormindo, acabei de dormir Mas é bom que eu já agilizo meu dia Vou treinar agora Já vou portando a Bison Já vou portando minha bolsa térmica Minha bolsa em cima Embaixo é bolsa térmica Partiu Tô no teste ainda da caixa que eu ganhei E é isso aí Partiu treino Tô sonho mano Tô só a Hornet parada em frente à academia Acabei de fazer um treinozão Treinei mais cedo hoje Uma hora da tarde Meus treinos mano Rende muito mais treinando essa hora Nunca mais eu quero treinar de madrugada Os treinos não rendem Literalmente Se eu for treinar de madrugada É o último caso que eu não consegui treinar de dia Segunda-feira já começou Segunda-feira brava Ontem foi domingo, dia das mães Foi um dia... Eu quis ficar zen Vamos mandar pensamentos positivos Que tudo vai dar certo Tudo vai dar E vai dar Deu? Espero que minha véia Esteja olhando minhas conquistas Minhas glórias O que eu tô fazendo mais Amélia na minha vida Mais Amélia não é um vídeo Não é um personagem Mais Amélia eu quero introduzir na minha vida E pega a visão da Ornette Tá como Felas? Tá como Felas? Eu vou levar ela no Andinho Porque eu senti um pouco Depois que mexi alguma coisinha Que isso aqui ficou Não sei se dá pra ver Tá meio mole Não sei se é isso Mas eu sinto na hora de acelerar Que ela tá meio que falhando Não sei o que é Vou levar pra Andinho lá Resolver Eu tô bravo Que eu não trouxe minha coqueteleira Pra tomar o meu pós treino né véi Pós treinozinha dos deuses Finisher da 3VS Velho Então vou pra casa Correndo Tomar meu pós treino Corre atrás Capacetinho AGV Edição limitada né Acho que nem vende mais Felas Foram feitos 2.500 no mundo mano Esse é o AGV 1.731 Então isso foi 2.500 no mundo Não vende mais AGV Esse é o GPTEC Na época mano Mó nota isso aqui velho Pensei nem 72 vezes Mas Mano Tem uns 7 anos esse capacete E tá zero Eu nem usava Motoca tá aí Fruto de um sonho Fruto de Sempre quis ter uma Hornet né Desde criança Desde criança Desde o 17 eu colocava lá no YouTube né O som da Hornet E ficava vendo brisando Nunca imaginei que eu ia conquistar uma moto Eu tinha a moto preta Mas ela era uma moto vinda de dívida Vinda de documentação Vinda de rolo Por isso que você não via eu andando nela Eu não queria falar isso em vídeo né Na época porque eu falei Pô tô andando com a moto com documento tudo ruim Documento tudo apreendido Multa Então a moto foi uma moto que eu vim pagando em 5 anos A gente pegou uma dívida É uma moto que eu não poderia nem andar em estrada né A gente acambava andando E hoje tem radar Se passe já da BO A polícia ela não sei qual que é a brisa Mas essa é uma Hornet com documento zero Tá quitada né Uma moto que tá no seguro Uma moto fruto do nosso War A moto preta Eu consegui legalizá-la agora A documentação tá zero Ainda tá no nome Do antigo dono né Vou ter que correr atrás disso ainda Porque era uma moto que a gente teoricamente tomou né Assim o cara não tinha dinheiro e falou toma a moto Só que depois a gente foi ver que a gente entrou numa fria A moto toda endividada Toda tipo assim A moto na época valia 40 mil Hoje ela vale 20 E documentação na época era uns 40 Mano Só a BO essa moto preta Então eu vou ter que arrumar Tá arrumando ela no andinho Revisando A hora que nós revisar nós vai vender Ou até trocar na outra moto Não sei Nós vivem de visualização hoje em dia graças a Deus Então toma aí Hornet Muita gente fala pro Pô outro grupo que você não levou No escapamento do tiozão Pá pá Eu entrei em contato com o tiozão Da 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 Que faz escapamentos né Acabou não dando Ah Como é que se fala Acabou não dando Progressão Porque o tiozão Mora lá em Atibaia né Nem sei em Dayatuba E Ele queria me cobrar um valor muito alto também Eu falei não cara Eu acabei vindo aqui no Ruidão Escapamentos Fiz na parceria pra gente Então galera Às vezes mano Fala pô Que que você não levou lá Não levei por causa disso galera Fiz aqui no Ruidão Escapamento tá top Tá barulhenta Eu andei numa Hornet Lá em Curitiba né Não tá no barulho da nossa Nossa tá com barulho foda Amanhã o Rex vai vir aqui Vocês vão ver que o barulho da nossa Tá pesadelo mano Bora bugar Vim aqui comunicar uma notícia triste pra vocês Essa aqui É a mansão que eu tô construindo né Não é mansão a galera fala Mas é uma casa na quebrada Aqui é nosso bairro Onde eu montei pra ajudar A galera da IBTV né A galera que treina A galera que faz um esporte E desde o início Eu tinha fechado com o dono do canal da IBTV Queria me ajudar a montar a casa né Porque seria conteúdo pra ele Mas recentemente eu recebi uma notícia que Não terei mais ajuda da casa Então eu O único dinheiro que eu tinha Eu injetei pra pagar a primeira parte né Porque eu falei Ah depois eles vão me ressarcir E não haverá esse ressarcimento Então eu não sei como é que eu vou continuar essa 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 obra Provavelmente eu vou ter que vender o Corolla Vender a Z4 Não sei o que que eu vou fazer Ou se eu peço ajuda de outras empresas né Então Eu quis ajudar E acabei Me ferrando né Então Não sei Não sei o que eu vou fazer Tamo aí na quebrada E a obra tá continuando Tamo aí E não sei até quando eu vou continuar né Essa etapa vai bater a laje agora A primeira parte que eu paguei Foi o único dinheiro que eu tinha na poupança Na minha conta né Então a primeira parte Até aqui tá pago Então vai bater a laje A partir de bater a laje Eu não tenho mais alguma condição Então eu vou arrumar Algum jeito de terminar isso aí Eu não gosto de começar algo e terminar Nem que eu peço dinheiro emprestado aí Pro meu pai Sei lá nem sei se ele tem Coitado Não coitado não O pai não tá na moeda Mas eu nunca pedi dinheiro pra ele Nesse sentido né Ainda mais Pra fazer uma Uma Caridade Não é caridade Mas entre aspas né Então eu não sei o que eu vou fazer velho Quando nós não era nada Dirigindo um caminhão Sonhando com esse mundão Conhecer outros países Traçar uma nova história Que o final não seja triste Sei bem de onde eu vim E por onde caminhar Independente do que haja Minha quebrada vai ficar Hoje eu sou motivação Inspiração pra molecada Eu sempre estarei por lá No fundo daquela sala Eu sempre estarei por lá No fundo daquela sala Proquei nada Eu subo aí Eu subo aí Eu subo aí Criança aí Brincadeira Brincadeira Tiveram infância Aí você viu onde ele engana o bagulho? O técnico de segurar essa passa mal Você viu onde ele enganou o bagulho? É tudo Galera esse é o chefe da obra né Tá fazendo a obra pra nós aí Tamo aí vou até desenrolar pra ele Perguntar pra ele Pai O valor que eu te entreguei lá Até a laje tá pago né Pai tá faltando Você tá me devendo Quem me deve? O Cadá ou você? Eu né Agora eu tô fudido sozinho Mas até aquele valor Até aqui tá pago Até aqui tá pago Se não chegar junto Eu paro amanhã Não, mas até que dia Tem que te dar outra coisa? Sexta-feira Tem que arrumar quanto Até sexta? 10 pau Tá louco 10zão? 10zão Tem que rodar a bolsinha aí mano Tem que rodar a bolsinha A gente vai fazer um contrato Passar a Hornet A Hornet não Vamos pelo Corolla O Corolla dá pra vender de boa Vamos vender o Corolla? Vamos vender Eu tenho comprador pro Corolla Aí ó Já vamos Troca de material O cara é sério mesmo Sério mesmo? Então já vamos Bloco e concreto pega ele na hora Então demorou Parceria Vamos ver Parceria já fez Vamos? Tem dinheiro? Se não usar ele paga a diferença Aí ó Aí eu consigo casar Já tem as outras obras Se viram lá Então aí galera Geralmente você vai entrar no investimento Essa semana aí eu vou ver o que que eu faço da vida Vamos ver Não, mas dá pra jogar Vamos ver, vamos ver Essa semana eu já desenrolo Espera os pré-treino Se os trabalhadores ali Não vai trabalhar agora Vou dar um pré-treino Para os caras da obra Será que os caras Vai trabalhar mais? Vou colocar algumas doses aqui São seis pessoas lá Pra bater a dose do Devastar Tem que dar duas Viu? Dois escopizinhos Parece que pra liberação da Anvisa Tem que fazer isso Mas Não que é mais fraco que os outros Mas tem que Colocar duas doses Obviamente tem que ter gelo Água gelada Contrapartida Eu vou dar Vamos ver se eles vão ficar felizes A camisa da madrugão Pra galera Será que eles vão ficar felizes? Se você quiser matar o cara Não, mas não é pra uma pessoa só não Ah, esse cara vai ficar alegre Ele tava pedindo os boné Ele tava pedindo os boné Ele vai ganhar a camisa da madrugão Já vou botar todo mundo de madrugão Pra bater uma foto Bora pro pré-treino aí Deixou os caras malucas E aí pai Será que os caras vão ficar bons de pré-treino aí? Vai ficar bruxão Já tomou pré-treino já pai? Nunca tomou? É Mas vodka tome, né? É Fica tímido não, pai Vai ficar todo mundo alegre Tadinho Tadinho, né? Desce todo mundo aí, pai Quero todo mundo bruxo Olha o bagulho como tá aparecendo Vai até que horas? Você é você Até que horas vai? Hoje vai até as nove Olha os moleque aí, pai Na moto toca Pega a visão do bagulho Aí sim, hein Olha lá Olha os moleque na quebrada, velho Tá como? Primeiro, dá um golão Porra, pai Bom? É, bom Suco de beterraba, pai Vai, pai, dá um golão aí Dois golão É isso aí, pai Pra você trabalhar mais um pouquinho Esse daí é o... É água, caralho Bora vai, pai Vai lá Eita, vai morrer, vai morrer, vai morrer Daqui a pouco ele solta o cavalo Esse vai morrer, viado Não, tomou muito Ele colocou a dase muito maior do que o normal, mano É louco É o cara desse menino Eu acho que... Pai, eu mato Boa reação, Vitor Tá, vamos ver Pai Mata o restinho aí, pai Mata o restinho Ele morre É não, ele bebeu quase tudo ali Se for morrer, ele morre primeiro Vai, João Tu morreu na camiseta É... Já bota a camisa aí pra eu bater a foto, pai Vamo lá Três Caralho O mano batou sozinho, viado Cê vai morrer, pai Vai dar ruim, mano Vai dar ruim? Vai nada, vai nada Porque treino bruxo Ele tomou doze, tu comprasse Ué Tomou a dose que era pra todo mundo, dá pra tomar, vi Isso é brabo, ela ganhou a camisa aí Ó, abre pra nós aí Vê se serve, né pai Primeiro aí Vem fazer mais pré-treino, velho O senhor Romano tomou tudo, parceiro Se não bater nele, não bate ninguém, filhos Vamo ver a reação dele Se ele não bater nele, não bate ninguém, nem compra Se não bater nele, nem compra mais pré-treino não, velho Não vai bater mais ninguém no mundo O cara tomou a dose todinha Até que eu for, meu Pai, só a vez Já foi o seu? Foi não Parece que são irmãos, pai Já foi o dele? Não, não Pode tomar aí, pai Dá uma hora, segura aí Vai, velho Vai, velho Vai, velho É não, Raudi É não, Raudi É não, Raudi É não, Raudi Ele tomou tudo sozinho, pai Deixa eu achar que eu fique por um lado E aí, rapaz, isso aí é varado demais Isso aí, ó O que é mais forte Vai bater, ó Tá batendo Tá batendo pra fora Golão, pai Finge que é pinga Aê Pode dar um golão aí, pai Valeu Quero ver você aí na obra milhão Não, vai sentiu ali, hein Sentiu ali, Cacá? Não, não vai dar não Ele virou sozinho, pai, um ali Pode virar, pode virar Você é brabo Tem mais um restinho aqui Cadê? Quem é o próximo? Ah, esse restinho aqui, pô, não vai dar nada, ó Porra, esse aí não vai dar nada, pai Só esse restinho aí É, o Vitor tomou um copo cheio aí, senhor Vitor tomou pra lapada, cara Nem matou, pai Ele queria esse primeiro garrafo, hein É Os pedreiros lá é humildade pra caralho Eu vou dar um pra cada, né Uma bolsa térmica Pra eles trazerem as marmitas deles, né Normalmente eles trazem Mas não sei nem se eles têm marmiteira Se eles quiserem usar, vender, não sei Problema não A solução é que eles vão ter uma bolsinha térmica Pra eles trazer a marmita deles, né Fazer a correria deles E eles querem mais o pré-treino? Mais? Os caras querem ficar loucos hoje, mano Os caras querem terminar a obra hoje Demorou isso mesmo Então vamos lá levar uma bolsinha térmica pra cá Olha essa rapaziada faz dieta, né E aí, pai E aí, pai, os caras querem dormir pra treinar? Traz, pai Pra treinar não, pra trabalhar Pra trabalhar, tá Todo dia Cadê os que estão na obra, meu irmão? É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é o bloco, é o bloco, é o bloco, é o bloco E aí, eu vi, tá Essa daí tá temperada Deixa um gole pra mim, pai Rapaz Os caras atrás de marmita mesmo? Não, os caras atrás Acabou sua térmica aí, pai Tem marmiteiro aqui, pode ir Na hora Todos eles aí Obrigado Quem tá patrocinando a marmita? Tá com nós, Toguro, pai Ninguém patrocinou isso Só tem que marcar o Toguro Cadê quem tá mais aí? Esse aí é outro, ó Tá na obra, direto? Tem manis na obra? De vez em quando eu vejo Eu tenho, eu tenho Cadê ele? Meu filho, o que tu veio hoje? Cadê ele? Ei, 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 ei O que estuda? Não vê por quê? Porque ele estuda, ele estuda de manhã O moleque merece Vai levar pra ele? Vou levar O eletricista eu vou desenrolar depois Porque eu só tinha seis Depois eu desenrolo E os meninos fazem o quê da vida, pai? É o eletricista É o eletricista? Ah, precisa treinar, pai Um tapa aqui e desmonta, hein Olha lá Isso aí é da cagada, hein Isso aí é da quebrada, hein, pai Depois que vem e tá na pó Não tem mais nada Pai, entrega pro seu filho lá Obrigadão E pros três aí eu vou desenrolar também Mas faz, leva a marmita, vamos? Ah, depende 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 Deixa eu ver Passa pra nós aí como que é a marmita atual que vocês têm Jogou a mochila dos caras Não, vamos ver Pode tomar que os caras achem que é brincadeira Isso é marmita, pai? Isso não é da marmita, pai Isso não é da marmita, pai Isso ainda não viu a minha Isso ainda não viu a minha Isso ainda não é marmita, não, mano Isso ainda não é da marmita, pai Isso ainda não é da marmita, pai Isso ainda não é da marmita, pai Isso ainda é da poeta De guardar essa loja É da minha Nossa meio dia hoje, ó Para abrir pra nós aí pra ver o que é a marmita Abra aí, mano Isso aí manter a temperatura, dá pra trazer banana, ovo, feijão, alôs Abre aí, abre aí, isso aí que é marmita, tá falando, ó Aí, ó, marmita aí, ó Essa aqui vem topada de arroz, isso aí Tem complemento, mostra a outra Aqui vem macarrão e arroz Mas agora tem marmiteira aí, né, pai, quero todo mundo ver, né Uma garrafinha, um quilo de arroz Pai, esse vinho cheio aqui é um quilo, meio quilo Micro-ondas ali pra esquentar, isso aqui é pra deixar gelado ou quente Feliz, pai? É isso aí, pai, quero ver todo mundo agora na marmita É, vai Bom, galera, tô finalizando o vídeo, tava editando Como vocês viram aí, tô sozinho nessa Acho que eu vou ter que vender o Corolla A Z4 Porque ali ainda vai mais uma moeda muito grande ali, né Então fica aí, cara, tô mandando a real pra vocês, meus vídeos são isso, mano Mando desde conquistas, as aperdas, acontecimentos Não escondo nada de vocês, mano Meu canal é isso, é verdade É o Toguro Sou eu Tamo junto, fellas Toguro Toguro